Salve moçada, 5 minutos sobre um assunto literário hoje vai tratar das vanguardas europeias, assunto importantíssimo, chega aí! Salve moçada, 5 minutos sobre um assunto literário hoje vai tematizar as vanguardas europeias do início do século XX. Nos últimos vídeos a gente falou sobre a semana de arte moderna e a instauração do modernismo aqui no Brasil em 1922, porém a gente precisa dizer que essa arte moderna no Brasil tem grande influência das vanguardas europeias que estão em ebulição, em fermentação, fomentação, desde o finalzinho do século XIX, mas mais precisamente nas primeiras décadas do século XX, estas vanguardas vão influenciar decisivamente a nossa modernidade, a nossa semana de arte moderna e a primeira geração do nosso modernismo. Então vamos lá, o que é vanguarda? Vamos começar por aí. A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, ou seja, aqueles que vão à frente da guarda, os batedores, vamos dizer assim, tá certo? Pra nós é simplesmente aquilo que vai à frente. Um pensamento de vanguarda é um pensamento que está à frente do seu tempo. Uma tecnologia de vanguarda é uma tecnologia que está à frente do seu tempo. Então vanguarda é aquilo que está à frente, ou seja, que vai editar novos rumos, por exemplo, na arte. Qualquer estética de vanguarda que você estudar está querendo dizer que são pessoas que estão prenunciando, que estão abrindo caminho para novas formas de se produzir arte. Muito bem. Quais são as vanguardas europeias que influenciam aqui a nossa modernidade? São cinco, tá? E eu vou na contramão do que você tem geralmente como aula de vanguardas europeias. Geralmente os professores vão lá e descem uma caralhada de características de cada vanguarda. Quando chega na terceira, você já está começando a confundir uma com a outra. Então eu vou na contramão disso. Eu vou dar uma, no máximo duas características de cada vanguarda, para que você possa distingui-las melhor. E é isso que vai ser pedido de você nas provas. Distinguindo uma da outra. Vou começar pelo futurismo, velho. Futurismo. A palavra futuro sempre está atrelada com o que, cara? Se você for pensar filme futurista, ficção científica, está sempre ligado à máquina. A máquina sempre é algo muito vinculado à ideia de futuro. Então, se você tem uma pintura que traz máquinas e engrenagens, é futurismo. É claro que a máquina, depois você pensa em outras ideias, como movimento, velocidade, tá? Então uma tela com algo que lembre máquina, engrenagens, é futurismo. E o cara, autor do futurismo, é um cara chamado Filippo Tomazzo Marinetti, um francês. Beleza? Dizia que as palavras têm que estar em liberdade, le mot en liberté, louvar a máquina. Tem um flerte lá com o fascismo. Mas depois se estuda isso em história, tá legal? Vamos pra frente. Segunda vanguarda importante, o expressionismo. Qualquer palavra que eu tenho que guardar a respeito do expressionismo é a palavra distorção, deformação do real. Se você vê formas deformadas, distorcidas, rostos distorcidos, uma cabecinha pequena, um pezão grandão, como a Bapuru, da Tarcida Amaral, é influência expressionista, deformar a realidade. Geralmente, em momentos de angústia, são expressados nas pinturas expressionistas, pinceladas, fortes, largas. E o grande nome dessa estética é o Edvard Mink, pintor norueguês de um quadro muito famoso, O Grito, né? Só se lembrar do Grito lá, as formas distorcidas, parece que tá todo gritando ali ao redor daquele quadro, a natureza, o céu e tal. Então, distorção do real, deformação, expressionismo. Terceira vanguarda é o cubismo. Cubismo não é a geometria, a primeira característica importante. É a simultaneidade. O Pablo Picasso, ele vai tentar fazer um quadro em que focalize a mesma coisa simultaneamente e por vários ângulos. Então, ó, ângulos, lados, aí eu uso a geometria, os recortes geométricos, pra me dar essa multiplicidade de perspectivas. Então, a palavra é simultaneidade. Simultaneidade de perspectivas e com a geometria servindo de instrumento pra nós vermos a mesma coisa sob vários ângulos ao mesmo tempo, beleza? O nome, já falei, Pablo Picasso. A quarta vanguarda, o dadaísmo. O dadaísmo é a mais radical das vanguardas europeias. A palavra que define o dadaísmo é o niilismo, ou seja, o nada. Não propor nada. Uma arte sem nexo, sem lógica, uma arte da colagem. O grande nome é tristanzara. Inclusive, você estuda aí, né, a receita pra fazer um poema dadaísta. Pegue uma notícia de jornal, recorte as palavras e cole aleatoriamente. Elas não vão significar nada, mas esse é o seu poema dadaísta, beleza? E a quinta vanguarda é o surrealismo. O surrealismo tem a ver com o sonho, né? Imagens oníricas. Imagens que revelam o inconsciente. Influência aí, obviamente, do Freud, né, e a psicanálise. E quem são os grandes nomes do surrealismo? O André Breton, que é o cara que lança o surrealismo, né, dá as bases do surrealismo, mas o mais famoso surrealista, né, com aqueles quadros que parece que você tá entrando num mundo onírico, num mundo de sonhos, os relógios escorrendo, que é o famoso Salvador Dalí. Beleza? Então, um pouquinho de cada vanguarda, eu acho que é o suficiente pra você diferenciar e acertar as questões do Enem e outros vestibulares, beleza? Valeu, galera! Segue nós aí, acompanha a gente, falou! Até mais!